A propaganda eleitoral para os candidatos que disputam as eleições 2022 tem início oficialmente no dia 16 de agosto, já na próxima terça-feira. Neste mesmo dia, vai estar liberado a propaganda na mídia impressa e na internet, além de caminhada, comício, distribuição de material eleitoral, entre outros. Na TV e no rádio, o início da propaganda está marcado para o dia 26 de agosto, com encerramento no dia 30 de setembro para os candidatos que disputam o primeiro turno. É inovação, é compromisso com a cidadania, é Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022. Grupo Norte de Comunicação, eleições 2022.